E quem nunca ouviu uma mensagem sobre Namã? Mas hoje eu quero falar sobre Namã de uma ótica um pouco diferente. Você sabia que na mensagem de Namã, Deus tem uma revelação escondida para o fim, para nós? Porque Namã já morreu, mas nós estamos vivos. Mas vamos ter uma revelação do que Deus através de Namã vai falar conosco hoje. Vamos então para o vídeo de hoje ver a revelação que está sobre a vida de Namã. Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa. Que a bênção, a prosperidade do Senhor te alcance, porque a prosperidade do Senhor não acrescenta dores. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Namã. E nós vamos ver como a bênção do Senhor alcançou a vida de Namã de uma forma tremenda. E eu quero te mostrar um Namã pela uma ótica que nos alcança nos dias de hoje. E aqui no livro de 2º reis 5, a partir do 10 eu vou ler assim. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Namã muito se indignou e foi se dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são por ventura, abana e farpá, rio de damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aí até aí, um pedacinho para entendermos a história de Namã. Namã é um general sírio e ele tem uma posição elevada na Síria, mas é um homem que tem o seu corpo totalmente leproso. Ele vai usar as vestes, ele vai usar a sua roupa para cobrir toda aquela lepra, mas embaixo daquelas roupas está ali um homem leproso. E ele é abençoado com uma menina de Deus que traz para ele uma revelação. Diz que em Israel há um profeta, um profeta que poderia mudar totalmente a vida de Namã. E ele crê de tal forma que ele larga a Síria e vai em direção a Israel. Ele passa primeiramente no seu rei e pede uma carta para poder chegar naquele lugar de forma legal. E ele apresenta essa carta ao rei de Israel. E quando o rei de Israel, irmãos, recebe aquela carta, ele se rasga. Ele rasga as suas vestes e pensa, meu Deus, esse rei quer guerra comigo. Aonde se viu me pedir para curar alguém, eu não tenho condição de curar. E o profeta de Deus? E o profeta ouve aquilo e diz, mande-o aqui, porque há profeta em Israel. Amém, irmãos? Em Israel há sempre profeta. Você pode ver os dias, os anos se passarem, mas sempre haverá profeta no meio de Israel. Há, existem profetas mentirosos, existem profetas falsos. Sim, mas sempre haverá profetas verdadeiros em Israel. O Senhor disse assim, ainda há sete mil que não se dobraram a Baal. Sempre haverá homens e mulheres que não se dobrarão a Baal. E o profeta chama para si a responsabilidade. O profeta sempre vai chamar para si a responsabilidade, porque ele tem uma aliança com o próprio Deus. E aqui nós vamos ver Eliseu chamando o general Namã. E quando Namã chega ali, ele vai colocar aqui a expectativa dele. A expectativa dele era que o profeta saísse e passasse a mão nele, fizesse um ritual. Ele queria um verdadeiro ritual para sua cura. Mas não foi bem isso que o profeta fez. O profeta vai mandar um mensageiro a ele e vai dizer, você vai lá, mergulha sete vezes no Rio Jordão. Ele fica indignado, porque ele acha que em Damasco há rios muito melhores. Por que logo ali? E ele fica indignado. Irmãos, há pessoas que elas querem rituais. Em lugar de obedecer. Só que a obediência à palavra de Deus é que vai trazer o resultado do milagre, o resultado daquilo que você anseia. Porque é o que eu sempre digo, Deus vela sobre a sua palavra. Porque a palavra dita era, sete vezes mergulhe no Rio Jordão. E você que está sendo abençoado com a mensagem de Namã, por favor, me abençoe também com like ou um comentário, para que o YouTube possa apresentar essa mensagem para outros irmãos. Vamos continuar na nossa bênção aqui de Namã. A única maneira que Namã tinha para se livrar daquelas lepras era as águas do Rio Jordão. A lepra, ela simboliza para nós o pecado. A lepra simboliza algo negativo. Mas as águas do Rio Jordão poderiam purificar a carne de Namã. Não há pecado, não há mal que resista às águas da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela vem sobre as nossas vidas, ela traz a purificação. Ela tem o poder de purificar. Por isso, Namã precisava ser purificado, ter o seu corpo purificado. E mais à frente, ele vai resmungando, ele vai reclamando, mas ele tem uma sorte. Os soldados que estão com ele vão dar uma orientação. Não custa nada. Por que você não faz? E aí ele ouve. E no versículo 14 está... Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-o como carne de um menino e ficou purificado. É o milagre de Namã. Irmãos, quando ele entra nas águas, o seu corpo é purificado. Namã já não existe mais. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui? A palavra diz que ele precisava mergulhar sete vezes. Para os hebreus, sete é um número perfeito. Sete simboliza a conclusão de algo. Que Deus concluiu algo perfeito. Então, quando se fala de sete, está falando de perfeição. De um ciclo que terminou, que foi encerrado. Então, aqui o sete, há algo de finalização. E quando Namã sai dessas águas, aponta para algo maior ainda. A sua carne era como carne de um menino. A carne de Namã era como de uma criança. Como pode um homem já idoso tornar-se com a carne de uma criança? Deus está apontando algo para nós. Ele está apontando para a ressurreição. Porque nós teremos os nossos corpos também transformados. Depois do ciclo perfeito, quando Deus tiver concluído todas as coisas. E nós, depois de estarmos envolvidos nessas águas purificadoras. Que são as mensagens que estão dentro desse livro. Que são as mensagens que estão registradas aqui. Nós somos purificados. E nós estamos sendo purificados a cada dia. Porque nós estamos sendo preparados para o que muitos chamam do sétimo milênio. Que muitos chamam do dia em que o Senhor virá reinar conosco. E esse corpo aqui, que Namã torna-se como um de um menino. Está apontando para os corpos que serão transformados. E uns serão ressuscitados para o grande dia. Namã está escondida aqui essa mensagem. Essa mensagem do fim de um corpo transformado. De um corpo transformado. Assim como Namã deu os sete mergulhos. Foi purificado. E recebeu um novo corpo. Nós também, depois desse ciclo perfeito com o Senhor. Receberemos também um novo corpo. Que a bênção do Senhor seja conosco. Que você se apegue a essa palavra, irmãos. Os tempos podem ser difíceis. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor nessas promessas aqui de Namã. De um ciclo perfeito. E de um corpo transformado para a honra e glória do Senhor. Que você seja abençoado nesse momento. A sua casa e a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.